Rede Guesla de televisão orgulhosamente apresenta Vendo TV com Júnior Guesla Um podcast sobre notícias, comentários e histórias de televisão Com vocês, o apresentador de maior audiência da internet nacional Júnior Guesla Muito bem, e com essa modéstia que é conferida este pequeno apresentador que aqui está Se a gente não falar da gente mesmo, né Nobody? O que a gente faz depois no futuro? Muito difícil, mas enfim, muito bem-vindos a mais um episódio de Vendo TV com Júnior Guesla Que prazer estar aqui com vocês de novo Quero agradecer imensamente a repercussão da primeira edição aqui no YouTube A gente teve comentários muito carinhosos de gente que já me acompanha há bastante tempo Lá desde 2019 Enfim, agradeço demais aí o carinho de vocês por serem parte da história da Rede Guesla de televisão E agora desse novo projeto aqui também Que é o nosso glorioso Vendo TV com Júnior Guesla E estamos aqui, eu e Nobody mais uma vez Pra o segundo episódio a gente falar sobre mais alguns temas aqui com vocês Enfim, eu pensei também, né Nobody? Que provavelmente pra um podcast seria interessante eu, sei lá, beber um vinho aqui Eu não bebo muito, vinho é uma coisa que vai um pouco melhor Mas eu não gosto muito de cerveja, essas coisas assim Pra conseguir ficar mais solto, mais tranquilo aqui conversando com vocês Principalmente hoje, nesse momento Estou gravando isso aqui num sábado 20 do 3, 14 horas 12 minutos E tá um calor do capeta aqui nos estúdios da Rede Guesla, né A gente tá com bastante calor aqui Mas enfim, não temos outros cenários assim muito colocados pra gravar Eu tava fazendo teste de câmera antes E eu percebi que eu tava com umas olheiras aqui um pouco assustadoras Mas eu espero que vocês estejam compreensivos hoje E que a gente possa conversar como a gente fez na semana passada Certo, meus amigos? Bom, eu queria começar então falando sobre o tema do episódio de hoje E a gente vai falar hoje um pouco mais sobre programas de auditório, né Pensei muito nisso porque os programas de auditório fazem parte da minha vida aí Desde que eu nasci, né Eu inclusive nasci num dia de Domingão no Faustão, Nobody Dia 31 de março de 91 Era domingo, um domingo de Páscoa E eu vim ao mundo a uma da tarde Pouco antes de começar o Domingão no Faustão Que naquela época acho que começava lá pelas duas da tarde, enfim Era mais ou menos por aí E aí nós temos essa realidade que mostra que o programa de auditório Vem de berço junto comigo, né Gostava muito quando era criança de programa de auditório E antes de eu falar um pouco sobre a experiência pessoal Eu quero falar um pouco mais sobre como é que foi Que surgiu esse programa aqui no Brasil, né Como é que a gente recebeu E por que o público gosta tanto de programa de auditório no Brasil A gente tem como uma realidade muito latente A questão da televisão lá nos anos 50 Lá em 1950, quando nasceu Ter vindo do rádio, né A gente tem uma herança de comunicação do rádio que é muito forte E já no rádio, a Rádio Nacional tinha grandes programas de auditório Capitaneados por figuras como Silvio Santos Como Manuel de Nóbrega Como o próprio Chico Anísio Se não me engano tinha também, né Nobari, programa no rádio O Chacrinha que veio de lá também Então essas figuras Elas souberam se conectar com o público num auditório E passar essa emoção e essa conexão com a plateia sem imagens, né Então aprenderam a fazer isso na raça, ali no dia a dia Fazendo com que as pessoas se conectassem com aquilo ali Pelas ondas do rádio, né Os concursos de calouros eram muito frequentes, né No rádio, ali dos anos 50 Quer dizer, antes disso, né Já na década de 40 Os programas de auditório eram muito Os programas de auditório, sim Né, Nobari, vamos se concentrar Os programas de auditório eram muito populares E os concursos de calouros já eram muito populares também, né Lembrando que no rádio tem apenas o recurso do áudio Então essas pessoas precisavam passar essa emoção na voz Por isso que nós temos aí grandes comunicadores da TV brasileira Que tem aquele vozeirão clássico, né Hoje é uma coisa que já caiu um pouco em desuso Mas lá no início da TV brasileira, enfim Justamente por ter vindo tanto do rádio Tinha uma necessidade de que esses comunicadores Eles fossem exímios oradores E com uma voz muito boa Tinha que ter uma voz muito boa pra estar na televisão Assim como eu precisava pra estar no rádio Hoje é uma coisa que não tem mais tanto Mas assim Esse movimento que veio ali do rádio Que começou a jogar esses comunicadores pra televisão Ele começou a criar algumas situações Tem algumas histórias também que falam que Alguns apresentadores de rádio Alguns locutores tinham uma voz belíssima Mas a imagem não acompanhava tanto Então eles foram pra televisão E rapidamente acabaram saindo dali Não continuaram Porque tinha aquele entendimento De que pra estar no vídeo Precisava de uma formalidade Precisava de uma apresentação padrão De uma voz padrão De uma capacidade de condução padrão E eu acho que com o tempo isso foi se quebrando um pouco Embora os grandes apresentadores que a gente tem hoje Os caras que estão aí há 30 anos Ou os caras que ficaram 30 anos na TV brasileira São pessoas oriundas do rádio Se a gente for olhar hoje A próxima leva de apresentadores brasileiros Que provavelmente vai carregar a TV brasileira nas costas Falando nesse segmento Se o auditório sobreviver Que é outra coisa que a gente vai falar hoje Mas se a coisa continuar dessa forma A gente tem, por exemplo Thiago Leifer É bicho de televisão Ele começou no esporte Já começou lá na Vanguarda É um cara que está na televisão há muito tempo Rodrigo Faro Cara de televisão também Marcos Mion Televisão Começou na MTV Fez Sandy Júnior lá na Globo em 99 Então esses nomes que estão surgindo agora O Celso Portioli ainda é um dos de transição ali Porque ele é um cara que trabalhava no rádio Se não me engano no Mato Grosso No Bari E aí depois ele foi para a televisão Muito cedo para o SBT Enfim Mas a gente tem também os casos Então desses apresentadores Que são heranças do rádio Fausto Silva Nosso querido Faustão A gente vai também falar um pouco mais aqui hoje Por ser o último ano dele À frente do Domingão É um cara de rádio É um cara que começou Fazendo reportagem esportiva no campo Então essa Essa capacidade De improvisação Essa espontaneidade Ela é herança do rádio O rádio tem Aquela necessidade De uma comunicação imediata Efetiva Três segundos de silêncio no rádio É uma coisa que demora uma eternidade Então a gente tem Faustão Um cara do rádio Que levou a improvisação do rádio Para a televisão A gente tem O Silvio Santos Também Que quando foi para a televisão Ali nos anos 50 Acho que o Silvio Santos Está desde a década de 60 Mais forte Mas 50 Nobody Confira uma data para mim Enfim Mas nessas décadas aí O Silvio Santos também era um cara Que tinha um programa de auditório Que começava a meio dia E acabava 8 da noite Começava 10 da manhã E acabava 8 da noite Isso só um cara Que tem uma capacidade de improvisação Ao vivo Detalhe Ao vivo Um cara que tem uma capacidade De improvisação E de trazer os assuntos E trazer os quadros E ir rotacionando Rotacionando Não sei se existe Mas rodando as informações Né Nobody Para conseguir fazer Com que tu tenha 8 horas De entretenimento Claro que a época era outra A concorrência era muito menor Tu não tem internet Para concorrer Com conteúdo E tudo mais Mas ainda assim Um único apresentador Estar 8 horas no ar direto Isso era coisa Que só Silvio Santos fazia Né Chacrinha também Tinha muito isso É Ele trouxe muito Dos bordões dele E da Da forma dele De se comportar Com a audiência Do rádio Da forma com que Ele criava Eu assisti A minissérie Que o Globoplay Colocou à disposição Sobre o Chacrinha Ele criava Dentro do estúdio Do rádio Um universo Que partia Da cabeça dele E que ia criando vida Então muito provavelmente As primeiras pessoas Que assistiram o Chacrinha Na TV Conseguiram ver Uma ligação Entre o que tinha No rádio E o que tinha na TV Porque aquele universo Daquela balbúrdia Aquela bagunça Aquela coisa Tudo acontecendo ao mesmo tempo Que ele tinha Na televisão Era uma coisa Que ele fazia Sozinho Num estúdio de rádio Então Quando ele teve O recurso da imagem A favor dele Também ele conseguiu Traduzir isso Com muita propriedade Para o vídeo Né E enfim Eu tenho que ficar ligado No bar Me avisa Quando chegar Os 10 minutos Que daí eu tenho que Botar o Jequiti Na tela aqui Para conseguir Trocar ali O negócio da câmera Já que tu não me ajuda Tem que fazer isso Enfim Estou atento aqui Aí Então a gente Estava falando disso Né Esses apresentadores Mais da antiga O Raul Gil Se eu não me engano Eu acho que ele foi Um calouro de rádio E se transformou Num apresentador De televisão depois Mas eu acho que o Raul Gil Não tem uma carreira Tão longa no rádio assim Mas Manuel de Nóbrega Por exemplo Na Rádio Nacional O Chico Anísio Ficou em segundo lugar Num concurso Em que o Silvio Santos Ficou em primeiro Também na Rádio Nacional Então são figuras Que naturalmente Quando a televisão Surgiu Migraram Migraram do rádio Para a televisão Porque era Aquele novo estouro E aquele pensamento De que o rádio Iria morrer Tá aí até hoje também Os meios vão se complementando De qualquer forma Essas figuras Elas trouxeram Um pouco esse legado A TV americana Por exemplo Ela tem um legado Muito maior do cinema Do que do rádio É uma forma diferente De ver E diante disso A gente teve Então toda uma construção Da TV brasileira Se for olhar Os primeiros anos Da TV Ela era muito radiofônica Tudo era em jingle Tudo era em musical Se ouvisse Se soubesse Que hoje em dia Teria podcast Provavelmente A TV brasileira Ia servir tanto Para o rádio Quanto para a TV Porque tinha Uma preocupação Muito grande Com a estética sonora Com a estética de áudio De uma forma geral E aí Agora eu quero partir Para a segunda parte Que é a gente Falar um pouco Sobre esses novos Apresentadores E para onde Tudo isso está indo Antes da gente Entrar nessa questão Dos programas de auditório Por que eles fizeram Tanto sucesso E para onde eles vão Vamos jogar o Jequiti Na tela Pela primeira vez Para quem está no Spotify Não vai fazer diferença nenhuma Eu vou só confirmar Eu vou confirmar aqui Se está tudo certo Está tudo certo No bar Acho que sim Já está tudo certo De novo Beleza Já estamos aqui Mais uma vez E aí Como eu estava falando Para vocês Então a gente tem Hoje em dia Já citei antes Thiago Leifer Marcos Mion Rodrigo Faro O Celso Portioli Trabalhou um tempinho No rádio Mas não muita coisa A Eliana É uma pessoa De televisão Desde o início Da carreira Lá em 91 No SBT Quando ela apresentou Festolândia E foi crescendo E depois se transformou Na grande comunicadora Que ela é hoje O próprio Enfim Essa legião De novos apresentadores Que podem levar O programa de auditório Adiante São crias da televisão Já Já não são mais Oriundos Do rádio E isso pode dar Uma nova linguagem Para esse formato Porque Com o final Do Domingão Do Faustão A gente pode dizer Que são vários Programas de auditório Que estão no ar Que fazem sucesso E tudo mais Mas O programa de auditório Que a gente tem hoje Que tem aquela proporção Que Assim A proporção mais próxima Que se tinha Dos anos 90 Ainda é o Domingão Do Faustão Pela tradição Que o programa tem Um programa com 32 anos No ar Vai fechar 32 anos No ar No seu encerramento E é um programa Que está acabando A gente tem Por exemplo O Domingo Legal Que é com o Celso Portioli Tem ótimos índices De audiência Mas é um programa Que já não é mais Aquele programa Que o Gugu apresentava Inclusive é outra figura Que a gente não pode Deixar de citar Se a gente está falando De programa de auditório Então o futuro Desse segmento Ele é muito incerto Porque Por alguns motivos Acho que a nova geração Não tem a conexão Que a geração Nossa Dos anos 90 Anos 80 E antes disso Tem como programa de auditório O programa de auditório Pautava os assuntos Da semana Que a gente ia conversar Com os amigos Que a gente ia conversar Enfim No trabalho Enfim Eram diversas Coisas que aconteciam No programa de auditório Que davam assunto Pro resto da semana Hoje a internet Se ocupa disso Hoje a gente tem Programas na internet Que a gente assiste A gente tem Um ou outro programa Que ainda gera Esse engajamento Que são as novelas Por exemplo E o Big Brother Brasil Reality shows De uma forma geral Fazem ainda esse efeito Só que a gente comenta Agora online E nós temos Uma outra realidade Que é a seguinte O programa de auditório Ele Naturalmente Depende do auditório O formato clássico A gente vê que Por exemplo Domingo Legal Com o Celso Portioli Se adaptou A realidade Foi para o ar Sem o auditório O Caldeirão do Hulk Também Tem essa característica Eu dei essa parada No bar Porque eu me lembrei Que eu não mencionei O Luciano Hulk Como um dos grandes Apresentadores de auditório De hoje em dia Mas ele é Ele é um cara também Que é criado na televisão Faz parte dessa transição É criado na televisão Mas é um excelente comunicador E Essas figuras todas Elas vão Vão ter que encontrar Uma outra linguagem A gente vê por exemplo Faustão com a janelinha Nesse momento de pandemia Principalmente Faustão ali Com aquele pessoal Que fica online Não é a mesma vibração Nunca vai ser A mesma vibração De uma plateia presente De uma plateia ali A mesma coisa Que o Caldeirão do Hulk O Serginho Grozman É um programa que Conseguiu se reinventar também Outro cara Que conseguiu se reinventar Muito bem Só que não tem Eu não sei se Se o público Que está sendo formado Pela televisão agora Que é um público menor Do que aquele que tinha Antes de existir Internet e tudo mais Eu não sei se Esse público Ele é capaz De Encontrar um formato De auditório Que ainda vai fazer sucesso Dentro da televisão Dentro da TV Aberta brasileira Aquela coisa de massa Mesmo Eu acho que tem que ter Um entendimento De para onde Esse público vai Como é que ele Quer consumir televisão Daqui para frente Mas eu acho que Dessa renovação Que eu falo muito Aqui na Rede Guesla Há bastante tempo De que provavelmente A TV aberta Vai se transformar Num veículo De jornalismo Esporte E reality show Eu acho que o programa De auditório Pode ser um formato Que aos poucos Vai ir se extinguindo O que é uma pena Porque eu acho que Daria para a gente Pensar em formatos Daria para a TV Pensar em formatos Que representassem Um pouco melhor Essa cultura brasileira Do programa de auditório E para fazer isso A gente tem que renovar Esse público A gente tem que ter Pessoas novas Ali na frente Enfim Que vão conseguir Levar esse público Para dentro do estúdio E para as casas Para a sala de casa Porque a sala de casa É uma extensão Do programa de auditório E eu estou falando Tudo isso E falando sobre Como é uma pena Que esse formato Possa vir a se extinguir Mais para frente Porque eu sou Uma pessoa Que se criou Assistindo o programa De auditório Nos anos 90 Então conseguimos Viver bem aí Porque nos anos 90 Era aquela loucura A guerra de audiência Era um troço Inacreditável A gente tinha ali Nos anos 80 70, 80 Silvio Santos Hegemônico Uma unanimidade Na cultura televisiva brasileira A gente tinha Flávio Cavalcante Hebe Camargo Quem mais no bar Estou me esquecendo de alguém O próprio Bolinha O Edson Cury Lá na Bandeirantes Teve bastante sucesso Também com o seu programa Raul Gil É outra figura Que teve ali Na televisão brasileira Por muito tempo Já desde os anos 80 E nos anos 90 A gente teve a explosão Da guerra dominical Que foi entre o Domingão Do Faustão E o Domingo Legal O Gugu vinha Do Viva a Noite O SBT queria Algum produto Para frear A Globo E o crescimento Que o Faustão Vinha tendo Desde que ele tinha Vindo de lá Da Bande E o Silvio Santos Se eu não me engano Ele já estava Na verdade Nesse horário O Faustão competia Com o Silvio Santos E começou a ganhar E aí o Silvio Puxou o Gugu Que fazia muito sucesso No Sábado à Noite Para o Domingo à Tarde E o Domingo Legal É de 93 Então são 4 anos Depois do Domingão Do Faustão O Domingão já estava Praticamente consolidado Na audiência E aí o Domingo Legal Entrou nessa Nessa guerra Nessa disputa Os dois programas ao vivo Ao mesmo tempo Acompanhando minuto a minuto O Ibope Então aconteceu muita coisa Nessa época Coisas lamentáveis Coisas muito legais Como por exemplo A promoção Junta Brasil É inacreditável É inesquecível Porque era uma época Que eles eram muito concorrentes Eles brigavam Todos os domingos Ferrenhamente Pela audiência E a Nestlé Fez uma promoção Que colocou os dois Em link ao vivo Conversando nos dois canais Eu me lembro De ter acompanhado isso Trocando do SBT Para Globo Do SBT Para Globo Para ver a mesma coisa Mas foi um dia histórico Foi um dia que não Deu para esquecer E também Na forma com que Esses programas Evoluíram E corrigiram erros Ou outros Erraram em outros momentos E não conseguiram Se recuperar Foi o caso Do Domingo Legal A partir de determinado ponto Mas nos anos 90 Teve muito aquilo ali O Domingo Legal Vinha com aqueles Quadros clássicos Da banheira do Gugu Da banheira do Gugu Do quadro da transformação A prova da bexiga Era uma competição Ali entre os artistas Do SBT Que rolava O time dos homens Com o saudoso Gugu Liberado Saudade do Gugu Comandando um programa Na TV brasileira Faz falta esse cara Faz falta E o Faustão Vai fazer muita falta Também se aposentando A gente que gosta De televisão A gente fala Que talvez O formato está desgastado Mas quando chegar O último Domingão Do Faustão Vai ter galera Mal no sofá de casa Estou falando por mim Nobari Enfim Mas aí A gente tem Essa realidade Então Desses anos 90 Intensos Com os programas De auditório E aí A tentativa De colocar Outras figuras Também Para rodar Nesse domingo Para fazer Frente Uma emissora A outra Nessa época Record Se eu não me engano Nem tinha Programa de auditório No domingo Era uma disputa Exclusiva Globo e SBT A Globo Colocou O planeta Xuxa Também Ali em 97 98 No início Da tarde Do domingo Para ir criando Uma estrutura Cada vez mais Vigorosa Cada vez mais Eu ia usar Uma palavra Que me fugiu Agora no bar E se ela vier Depois eu vou falar Robusta Robusta Era essa palavra Uma estrutura Cada vez mais Robusta Para conseguir Fazer frente Um ao outro O SBT Tinha basicamente O domingo legal E aí passava Depois Para o programa Silvio Santos Teve a casa Dos artistas Em 2001 Também O Gugu Entregava Para a casa Dos artistas Então Era intenso Aquilo ali A casa dos artistas Se tornou também Um programa de auditório Principalmente no domingo Que era o dia De eliminação O dia do Silvio Santos Entrar na casa Enfim Tudo mais E esses formatos Eles foram Se desgastando Com o tempo Pela dificuldade Talvez De rodar Conteúdo Diferente Em 2009 Aquela transição Milionária Do Gugu Para a Record Também me lembro Que nessa época Eu fiz um artigo Científico Na faculdade Sobre programas De auditório Que era bem A época Em que a Record Tirou o Gugu Da SBT E aí o SBT Pegou a Eliana Que estava na Record E levou para lá E o Roberto Justos Também foi na mesma leva Mas Teve toda essa movimentação E aí parece que o programa de auditório Começou a cair um pouco No seu conceito Na sua capacidade De ser um produto De entretenimento Meio que Que parecia eterno Assim né Porque as pessoas Basicamente queriam Assistir aquilo ali Claro que a entrada Da internet Muda muito isso Muda muito isso Tinha até apelidos Para os programas Tipo Dormindo Legal Que era a melhor coisa Para fazer no domingo Do que assistir Gugu ou Faustão Muita gente já criticava Desde essa época A própria programação televisiva Não é de hoje Que se ouve isso Dessa época também Mas enfim E aí Rola também uma Para mim Uma dificuldade De criar formatos brasileiros O próprio Gugu Que foi um cara Que fez diversos formatos Nos seus programas Criou várias coisas Importou algumas outras também Mas criou várias coisas Ele é um cara Que não criou mais tanto Ele foi mais para os formatos E o Faustão Da mesma forma Eu vou botar o Jequiti Na tela aqui de novo Que é hora de parar a gravação E começar a gravação de novo Vamos lá Sim Já estamos aqui Mais uma vez Muito bem Então O próprio Domingão Do Faustão Ele começou a entrar Naqueles formatos Já em 2005 Com a Dança dos Famosos Depois foi testando Outras coisas Tipo o Artista Completão Que depois meio que Virou o Show dos Famosos O Ding Dong Outros quadros Que são formatos Internacionais E que foram Bem incorporados Aos programas de auditório Que permaneceram Como é o caso Do nosso Domingão no Faustão E aí a gente não pode Também deixar De mencionar Grandes clássicos Como o Sabadão Sertanejo Como o Viva a Noite Outros programas O Sabadaço Do Gilberto Barros Na Band Que às vezes Batia Globo No Sábado à Tarde O Caldeirão do Hulk O H O O Positivo O Descontrole Do Marcos Mion Todos esses são formatos E aí de novo O Descontrole com o Marcos Mion Era aquela tentativa da Band Que sempre teve uma tradição Muito boa nisso De fazer programas de auditório Diários pra jovens De formar o novo público De trazer o novo público De novo Eu vi uma entrevista De alguém Essa semana Não me lembro quem Dizendo que o filho Não sabia quem era O Serginho Groisman Entendeu? Tipo uma criança De 12 14 anos Não sabia quem era O Serginho Groisman Isso é uma coisa Meio maluca Pra gente Que tem Quase 30 Né Nobody Enfim Isso é uma coisa Meio louca Porque o Serginho Groisman É uma unanimidade Entre o público jovem Até os anos 2000 2010 Né? Porque A gente sabe Que esse público novo Que tá vindo aí Nem sempre assiste televisão Mas enfim A gente tá chegando agora Nos 10 minutos finais Do programa Então eu quero reservar Um pouco mais esse tempo Pra falar Sobre essa minha relação Com o programa de auditório Mas antes eu quero só Finalizar aqui Dizendo o que eu acho Que pode acontecer Eu acho que a grande A chance Do programa de auditório Não continuar Da gente ter Esses que estão aí Nesse momento E depois Ter uma Pelo menos Uma renovação completa Sabe? Da gente ter programas Com auditório Mas que não necessariamente Sejam programas De auditório Tem uma plateia Ali acompanhando as coisas Mas a plateia Não é o foco central Da atuação E eu falo isso Porque por exemplo Silvio Santos Se voltar agora É Vocês conseguem imaginar Silvio Santos Sem auditório? Silvio Santos Talvez seja O programa De auditório Mais fiel A sua proposta De auditório Desde sempre E no ar Atualmente Né? Ele lida E ele brinca Com o auditório O tempo todo Né? O auditório É parte Muito, muito Importante Do programa Pra que o programa Se desenrole mesmo Né? Então Imaginar Silvio Santos Sem auditório Eu não consigo Eu não sei se ele Conseguiria fazer O programa Sem o auditório Não porque ele não Ter capacidade Pode ser que ele Nos surpreenda Mais uma vez E consiga trazer Um programa bom Nesse sentido Mas O auditório É parte É a pedra fundamental Do programa Silvio Santos Então não sei Se seria o caso E eu acho Que por Essas razões Provavelmente Os programas De auditório Vão Vão ir acabando Com a saída Desses medalhões A frente Do comando Deles É E eu acho Que talvez A gente vai ter Uma renovação Nesse sentido Mas Eu acho Que assim É que nem O vinil Entendeu? Acabou Porque tinha Formas mais fáceis De consumir música Mas depois De algum tempo O saudosista Vai lá E lança Um negócio No vinil E funciona Muito bem Porque as pessoas Estão com saudade Porque as pessoas Querem ver aquilo ali E pode ser Que o programa De auditório Sofra isso também Aconteça isso também A gente tem Comunicadores De muito talento Que nos próximos Cinco, dez anos Podem assumir Essas funções Mas a gente Vai ter que Pensar Em como é Que o novo Público de televisão Vai querer consumir O auditório Então vou tomar Água aqui Que agora é hora De falar Da minha experiência Com programas De auditório Que é um negócio Assim Quando eu era criança Eu tinha Eu tinha um programa No porão da casa Da minha avó Que se chamava Agitando com o Júnior Que era um programa De auditório Sem auditório E aí ele era inspirado Em diversas Diversas coisas Eu sei que tinha Tipo uns Umas plantas Ao redor No caminho Para entrar No porão Da casa Da minha avó E aí eu passava Passava pegando Nas plantas Assim como se fosse A mão das pessoas Entendeu E entrando ali E aí o programa Agitando com o Júnior Ele era muito agitado Tinha muitas coisas Isso eu com seis, sete anos Tentando fazer meu programa De auditório Sem auditório Depois eu realizei Depois eu realizei ele Aqui na Rede Guesla Com o Segundão Do Gueslão Para quem não conhece Está lá no nosso canal Segundão Do Gueslão Grande programa de auditório Mas enfim Então eu tinha um apreço Muito grande Por esse formato Porque Tu tem a reação Imediata Da plateia No programa de auditório E eu sou dessa geração Que acompanhou muito Gugu e Faustão Eu ia na casa Da minha outra avó E eu me lembro Que eu tinha medo Da prova da transformação Pesquisem no YouTube A prova da transformação Do Gugu Tinha uma música Um pouquinho assustadora E ele ia mudando de cara Numa época Que a gente nunca via isso Não tinha Photoshop Pelo menos não popularizado Não tinha Photoshop Essas coisas Para a gente ficar Vendo estupefato A cara do Gugu Se transformando Sei lá Na Marília Gabriela Entendeu E eu tinha muito medo Mas tinha vontade de ver Também Então tinha isso As provas todas Isso aí a gente acompanhava A tarde inteira de domingo Era um negócio Que o telegrama legal Eu não gostava tanto Mas táxi do Gugu Também tinha muito Enfim Várias atrações nesse sentido E o Faustão Acho que era um pouco Mais musical As Olimpíadas do Faustão Eu era apaixonado Pelas Olimpíadas do Faustão Ficava esperando sempre Não gostava muito Das pegadinhas Um pouco das videocassetadas Achava muito legal Quando Muito oportuno Quando o G-Low Patrocinava As As Videocassetadas G-Low Quer patrocinar nós Aqui no Vendo TV Com o Junior Guest Pode entrar em contato Já fiz uma propaganda grátis aqui Mas enfim Caçulinha Essas figuras aí São Todo mundo que tem Perto de 30 anos Sabe quem são Viveu isso nos domingos E eu acho que o mais importante é Aquela coisa De que Era o domingo com a família Você tava com a sua família Tava lá assistindo TV Uma hora Tavam as crianças Assistindo TV Daí as crianças iam brincar Tinha uma outra coisa Que os adultos Tavam assistindo Enfim A operação da casa No domingo Ela girava Ao redor da televisão Justamente porque Os programas de auditório Eram direcionados Para toda a família Direcionados Pelo menos Nem sempre Isso acontecia Mas direcionados Para que Agradasse dos 7 Aos 80 anos Entendeu E eu acho que vai ser Muito difícil Na nova geração A gente conseguir manter isso A gente conseguir criar Uma geração De telespectadores Que se interesse Por um programa Desse formato A não ser que a gente Tenha formatos inovadores E aí fica um desafio Aqui da rede Guesla de televisão Nós já estamos mexendo Nossos pauzinhos aqui Para que Aconteça alguma coisa Isso é um incentivo As grandes emissoras De televisão A rede Guesla Com sua parca Estrutura Não é nobody Nós temos interesse também De fazer um programa De auditório Sem auditório Nós já fizemos Agora teria que fazer Um programa de auditório Com auditório Né nobody Seria por aí Porque enfim É um negócio que Gente Não sei Eu acho que eu estou aqui Sonhando sozinho Né nobody Acho que o programa de auditório Provavelmente Está com os dias contados Então devemos Acompanhar aí Os últimos momentos Porque esses Programas que estão Em vigor Hoje eles tem Um público cativo E é esse público Que está acompanhando Não é surpresa Para ninguém A diminuição Dos níveis de audiência Desses programas No decorrer Na passagem Dos dias Na passagem Dos anos Porque o público Vai se renovando O público Que era habituado A assistir isso Eventualmente Não está mais aqui E as pessoas E as pessoas Que estão vindo Agora Não estão interessadas Em programa de auditório Não estão interessadas Num formato Que não agrade Que não prenda A atenção Acho que uma coisa Que pode ser Que os nossos pais Nossos avós Gostavam no programa De auditório Era que era um negócio Com uma certa parcimônia Tinha um rito Aquele programa de auditório Ali Era uma coisa Que ia acontecendo Que ia rolando E tudo bem E a gente ia Acompanhando Na velocidade Que aquilo acontecia Hoje Com a internet Com a possibilidade De 300 tipos De conteúdo Ao mesmo tempo Não sei Que galera Que ia ter paciência De esperar Até o final De um programa De 4 horas Para ver A atração mais esperada Para ver Uma atração internacional Se eu posso ir ali No YouTube E simplesmente Ver o clipe Daquela pessoa Então Tem muito disso É complicado Mas assim Quem sabe Quem sabe Veremos mais coisas Quem sabe Agitando com o Júnior Não vai entrar no ar Né Ô nobody Agitando com o Júnior Seria um grande programa Seria um grande programa Tá na minha cabeça Aqui há quase 30 anos Esse formato Né Não vou falar aqui Senão depois Vai que Eu vejo isso Em outra emissora E aí eu sei Que alguém Pegou meu trabalho Aqui De desenvolver Um programa de auditório Do zero Não é Enfim Gente Estamos chegando Então ao fim Deste Vendo TV Com o Júnior Guesla Muito muito obrigado Pelo carinho de vocês Espero que vocês tenham gostado De mais desse programa Aqui Espero que tenha Sido legal pra vocês Não se esqueçam De se inscrever no canal Ativar as notificações Deixar o like E o comentário Se vocês tiverem Alguma opinião Alguma coisa Quiserem compartilhar Comigo Aqui a caixa de comentário Está à disposição de vocês Se tiver no Spotify Entra lá no meu Instagram No arroba Júnior Guesla Ou no arroba Rede Guesla De televisão E a gente vai se falar Por lá Mais uma vez Eu tenho certeza Obrigado Obrigado demais Pelo carinho de vocês Eita Que entrou uma vinheta Errada aqui Agora Quase que Cai pra trás Aqui Enfim Agora sim Agradeço demais A companhia de vocês Comentem aqui embaixo O que vocês acharam Desse episódio Se vocês têm Alguma Alguma opinião Sobre os programas De auditório vigentes Se vocês têm Alguma recordação Especial Com algum programa De auditório Mais antigo Enfim É o importante A gente fazer parte Junto desse momento Aqui E poder Cada vez mais Falar sobre a televisão Brasileira Obrigado pelo carinho De vocês A gente volta Nas próximas semanas Com mais episódios De Vendo TV Com Júnior Guesla Se você tiver no Spotify Vai lá no arroba Júnior Guesla No arroba Rede Guesla De televisão E a gente vai se falar Por lá também Tá? Mandem suas sugestões De pauta O que vocês queriam Que eu falasse Por aqui E a gente vai se falando Beijo Se cuidem E até a próxima Valeu Vendo TV Com Júnior Guesla